Estamos em pleno novembro azul, mês que tem o objetivo de convidar os homens para cuidar mais da saúde e principalmente conscientizar sobre a prevenção do câncer de próstata. O problema é que boa parte da macharada ainda é resistente nesse quesito. Será que dá para mudar essa postura? Assunto para a gente discutir no quadro Simplesmente de hoje com o nosso consultor, o psicólogo Luciano Edgley, que já está por aqui. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite aos espectadores da Rede Ita. Vamos embora começar sobre esse assunto, Luciano. A gente pode dizer que essa resistência dos homens em cuidar da própria saúde ainda é um resquício da sociedade machista em que a gente cresceu? Olha, Felipe, esse resquício ainda existe hoje e é muito forte. Inclusive, eu acredito até que ele é mais disseminado hoje por causa das redes sociais. Sempre um meme inocente, sempre um videozinho engraçado, mas que vai alimentando o imaginário popular e coisas muito simples de serem feitas em termos de prevenção e exames acabam tomando uma dimensão muito grande porque vira piada em grupo de família e aí as pessoas não querem se expor e acabam não fazendo o que é necessário. Pronto. E era justamente entrando aí nesse tema a nossa próxima pergunta. A gente ouve algumas vezes que os homens não se cuidam por se preocupar com o que os amigos vão pensar, em algum tipo de preconceito. Isso tem a ver com a chamada masculinidade frágil? Isso tem tudo a ver na grande maioria dos casos. Infelizmente, eu tenho pessoas próximas que já perderam pai, por exemplo, tio, e gostaria que fosse só um exemplo, mas tem vários, de pessoas que, por exemplo, nesse mês de novembro, evitaram, esconderam, que estavam passando por algum tipo de sintoma relativos à próstata e quando foram descobrir a doença era tarde demais e aí não teve mais como fazer alguma cirurgia ou algum tratamento e infelizmente vieram a óbito. E aí a causa só foi descoberta depois que a pessoa faleceu. E aí, como eu te falei na pergunta anterior, as brincadeiras que a gente faz em tom jocoso, que alimentam muito essa cultura popular de que isso não é coisa de homem, isso não é coisa de macho, faz com que as pessoas cada vez mais fiquem distantes de coisas simples que, inclusive, hoje o SUS já predispõe para que as pessoas tenham acesso. Não precisa mais ser uma coisa de plano de saúde, nem particular, para fazer o exame. E também tem a ver com aquela questão de, por exemplo, o homem tem que ser o provedor da casa, tem que ser aquele ser que não sofre, que não chora. Algo que a gente até já falou por aqui, alguma vez. Exato, ele tem que ser esse super-herói, essa pessoa forte, que não pode demonstrar fraqueza. E a gente sabe que, culturalmente falando, você usou um termo que eu achei muito engraçado, que é a questão da macharada. Que tem até alguns membros de internet que falam sobre isso. A mulher que está se tratando de câncer, por exemplo, ela vai ao supermercado, ela leva a criança para a escola, ela cuida da família. E o homem, quando pega uma gripe mais pesada, reúne todo mundo para dizer que está morrendo. Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente. É, a gente faz um drama danado, né? Luciano, o Novembro Azul, ele fala muito sobre o cuidado com a saúde do corpo. Mas você percebe também que os homens ainda têm uma resistência também no cuidado com a saúde mental? Eu diria, inclusive, que essa resistência é bem mais grave do que a física, sabe? Para cuidar da saúde mental. Porque se fisicamente eu não posso demonstrar fraqueza, demonstrar fraqueza psíquica é que é pior ainda. Então, eu não posso chorar, eu não posso estar indisposto, eu não posso ficar irritado, ou simplesmente estar triste, porque, de novo, é aquela velha questão, isso não é coisa de homem. E eu, geralmente, pergunto para as pessoas, vocês percebem que o índice de violência é muito, mas muito maior entre homens do que mulheres? Muitas vezes, nesses casos, são emoções reprimidas. Coisas que você podia conversar com um amigo, conversar com uma pessoa, um líder espiritual, um médico, ou até um psicólogo, que poderia resolver, mas aí a pessoa aguarda, e esse sentimento vai sair de alguma forma. E, infelizmente, vem, na maioria das vezes, de uma maneira violenta. Nossa, muito importante essa sua reflexão. E a gente começou essa conversa querendo saber se é possível mudar essa postura dos homens de não cuidarem da saúde. Você acredita que esse pensamento contrário, ele tem que ser ensinado desde a criação dos nossos meninos? Eu acredito piamente nisso, sem dúvida alguma, porque a gente parte do pressuposto de que a criança aprende pelo exemplo. E esse exemplo, ela também escuta em casa. Então, se você tem filhos, homens, por exemplo, e fica falando perto deles que aquilo não é coisa de homem, que tem que aguentar certas dores, não precisa estar dizendo a todo mundo sobre isso, a criança vai incutindo esse comportamento e vai achando que isso é natural. E aí ela vai escondendo, às vezes, sintomas que são importantes e vai passando isso de pessoa para pessoa. e a gente tem uma dificuldade imensa de lidar com esse tipo de situação. Olha aí, recado importante para os pais, para as mamães que acompanham o ITN. Então, esse cuidado, desde o primeiro, deu o primeiro contato, desde a primeira infância, né, Luciano? Sem dúvida alguma. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua participação, mais uma vez, por aqui. Obrigado a você. Até a próxima.